Obrigado, embaixador, senhor secretário-geral, caros colegas do Ministério, representantes de outros órgãos, doutor Claudio Noor, que aqui nos acompanha também nesta mesa, doutora Rosali, senhores membros da Comunidade Brasileira no Exterior. Toca-me a difícil tarefa de substituir o embaixador Sérgio Danese na Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. Não é fácil, todos vocês que já tiveram o privilégio de conviver com ele e tratando dos temas diretamente afetos a este tipo de reunião, sabem o quanto ele se dedicou e o quanto ele é preciso, o quanto ele é um elemento motivador dos nossos trabalhos. Eu gostaria, muito brevemente, apenas de reforçar, talvez, alguns dos elementos principais desta reunião. Eu acho que atende, primeiro, uma demanda da comunidade, que já foi expressa nas reuniões de mais ampla composição. Era uma promessa que não tínhamos podido cumprir no ano passado, mas, felizmente, este ano conseguimos mobilizar os recursos e os apoios necessários. A FUNAC tem um papel muito particular nesse caso. E é a expectativa do Itamaraty e, sobretudo, da minha subsecretaria, que tem que, no dia a dia, tratar muito dos temas que vocês vão discutir aqui hoje. Eu, em minhas conversas com a embaixadora Luísa, que é mais de perto envolvida com cada um desses aspectos, eu gostaria que vocês se lembrassem que grande parte da assistência consular brasileira está vinculada a problemas ou de violência ou de gênero, propriamente dito no exterior. É família, é criança, é filhos, é tutela, é guarda definitiva, é locomover ou não a criança, mas também todos os outros demais aspectos que estão vinculados, fundamentalmente também, à questão de gênero. A migração brasileira, a imigração brasileira, se confronta com culturas diferentes, com circunstâncias diferentes e, muitas vezes, a compreensão plena dessas circunstâncias é precária. E, por ser precária, se presta a erros também e se presta, muitas vezes, a situação de conflito. O que nós queremos, essencialmente, a Luísa e eu, é de que os trabalhos desse seminário sejam, primeiro, totalmente focados no tema, não percamos tempo nem energias com digressões muito grandes. Nós queremos um trabalho muito prático, muito pragmático, realmente, que nos dê a nós, como subsecretaria, os elementos necessários para melhorar o nosso atendimento. A vocês, como representante da comunidade, uma diretriz, uma direção de como multiplicar os efeitos desta conferência e, sobretudo, que disponhamos, portanto, de um plano de ação, mais um, é verdade, mas um plano de ação muito focado e temático. É a primeira reunião temática que nós fazemos, aliás, no contexto desses encontros periódicos que mantemos com a comunidade. e espero que isso venha a se cronquetizar. Não creio que nem o Sérgio, nem eu, possamos acompanhar inteiramente os trabalhos da conferência. Enfim, eu tenho uma agenda bastante carregada e o Sérgio muito mais incrível como secretário-geral. Então, eu queria muito expressar a minha satisfação de contar com vocês todos aqui, desejar-lhes as mais calorosas boas-vindas e, sobretudo, manifestar a minha expectativa de que os trabalhos serão muito produtivos e benéficos à comunidade e ao Itamaraty também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.